Foram 48 horas de trabalho dentro do Laboratório de Bioinformática do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis. Pesquisadores daqui, das universidades federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, da USP e da Universidade de Oxford, da Inglaterra, trabalharam juntos e utilizaram este equipamento, que faz a leitura em tempo real do vírus. A principal descoberta do sequenciamento é que o vírus já possui características singulares aqui no Brasil, diferentes do vírus da China ou da Itália, por exemplo. O trabalho também comprovou que já existe a transmissão comunitária do coronavírus, que sofreu mutação aqui no Brasil, e que a maioria dos casos veio de países europeus e apenas 10% da China. Uma das conclusões importantes que obtivemos no trabalho foi que foi possível identificar que agora nós temos cientificamente comprovado a transmissão comunitária acontecendo no Brasil. Esse foi o primeiro sequenciamento de 19 genomas do novo coronavírus, feito fora do estado de São Paulo e em tempo recorde. Já havia uma pesquisa feita pela USP que sequenciou dois genomas dos primeiros casos confirmados da doença aqui no Brasil. Desta vez, foram coletadas amostras de exames de pacientes que tiveram a Covid-19 e foram atendidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e laboratórios de Belo Horizonte. Os pacientes são de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e daqui do Rio de Janeiro. A coordenadora do laboratório explicou que o resultado reforça a necessidade do isolamento social. Nesse momento, o isolamento social torna-se uma ferramenta extremamente importante para que o número de pessoas infectadas seja o menor possível. Além do LNCC, o projeto também teve o apoio de fundações, como a FAPERJ, a Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa. Tem como principal objetivo apoiar todos os projetos, tanto já em realização como projetos novos, abrangendo todos os aspectos do Covid-19, tanto a genômica do vírus, a fisiopatologia da doença, aspectos clínicos, eventualmente testes clínicos, o diagnóstico é tão importante. Também vamos apoiar o desenvolvimento de novos kits diagnósticos. Do laboratório, todas as informações foram armazenadas no supercomputador Santos Dumont, um dos maiores do mundo e o mais potente da América Latina, capaz de processar até 4 trilhões de informações por segundo. Segundo o coordenador de TI do LNCC, agora a pesquisa fica à disposição da comunidade científica. O sequenciamento que foi feito aqui é um dos programas nacionais que estão sendo feitos buscando essa solução. A ideia do uso de Santos Dumont é exatamente essa, a gente ter uma resposta mais rápida e num menor tempo. Ainda não é possível dizer o que mais vai ser descoberto, e nem em quanto tempo. Mas a iniciativa representa uma luz no fim do túnel, em meio à pandemia. O grupo do LNCC é um dos grupos nacionais e internacionais que estão buscando essa luz do fim do túnel. O que nós estamos fazendo é auxiliá-los a encontrar essa luz.